Você tem uma Kyocera M2040 e ela está aparecendo a mensagem lá para substituir o kit de manutenção ou MK, que é o Maintenance Kit? Assista esse vídeo e aprenda como fazer um reset. Fala galera, aqui é o Marcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica para vocês aqui como fazer o reset da mensagem que fica apresentando no painel da sua Kyocera a mensagem de substituir o kit de manutenção ou ela fica lá, Replace MK, que é o Maintenance Kit. Então eu vou mostrar para vocês como fazer o reset para que essa mensagem não fique incomodando aí no seu painel. Mas tenha consciência que você está fazendo um reset e se a peça realmente estiver gasta o problema vai continuar na sua impressora. Isso aqui é só um reset da mensagem da vida útil. Ela está te dando um alerta que a peça ali ou está próxima de acabar ou já está com a vida útil zerada. Então você vai dar uma sobrevida na peça. Então de repente, se a sua impressão aí já está saindo riscada, está saindo meio falhada, pode ser que seja necessário você realizar a troca desse kit de manutenção. Entendido? Galera, mas antes de eu mostrar para vocês como fazer isso, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui no canal. A gente que traz esse conteúdo relacionado à impressora. Sempre estamos fazendo um conteúdo novo, uma dica nova toda semana aí. Toda terça e quinta a gente traz vídeo novo. E se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que a gente vem lançando. Bom, e bora para o vídeo. Então, se o seu impressor estiver como essa minha aqui, mostrando ali, substituir MK. O modelo que eu tenho aqui é uma M2040. A gente vai ter que entrar no modo de serviço. Para isso, a gente vai digitar em sequência 1087, 1087. Ele vai entrar no modo de serviço. Agora eu vou no U251, que é Clear Maintenance Counter. Aí, a primeira opção me mostra em quanto está o contador de manutenção. E a opção número 2 é para eu poder dar o Clear. Então, eu vou selecionar a opção 2 e vou dar um OK. Então, ele vai me zerar o contador de manutenção. Para eu sair, eu posso pressionar o botão Voltar e ir até a U001, que é o Exit. Para você poder sair do modo de serviço. Então, você vai notar que a sua impressora já vai estar sem a mensagem de substituir MK. Bom, galera, vocês viram a dica aqui de como fazer o reset da mensagem do kit de manutenção na sua impressora. Mas tenha atenção na seguinte situação. De repente, se a qualidade da impressão, da cópia, não estiver muito boa, pode ser que seja necessário você realizar a substituição desse kit. E não só apenas fazer um reset da mensagem ali. Galera, se esse vídeo ajudou você, não esquece de deixar aquele like, que ajuda bastante a gente aqui também. E se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E se quiser trocar uma ideia com a gente, siga a gente lá nas redes sociais, arroba o cara da impressora lá no Instagram, manda uma DM lá pra gente. Ou se quiser conversar com a gente também através do site, tem um site que está passando aqui embaixo também. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. É isso daí, um abraço pra vocês e te vejo no próximo vídeo.